Anderson Pereira dos Santos, de 27 anos, e Kenji Cerqueira dos Santos, de 29, são apontados pela polícia como sendo os mesmos homens que aparecem nessa imagem entrando em um carro por aplicativo, no setor universitário, em janeiro desse ano. Os dois chamaram o veículo para fazer a corrida, mas a intenção, na verdade, era cometer um assalto e tomar o carro do motorista. O momento que os criminosos chegam para entrar no carro do Renato foi registrado pela câmera de segurança de um hotel, que fica na Avenida Anhanguera. Renato era quem dirigia o carro na noite do crime. Ele conta que até hoje, mais de dois meses depois, a cena do assalto ainda não saiu de sua cabeça. Todo dia que eu pego uma corrida, a cena do assalto vem na minha cabeça. Explica como é que foi naquele dia. Te chamaram, você veio tranquilamente, era madrugada? Me chamaram na madrugada, por volta das 4h45, eu peguei corrida normal, eles entraram no carro, quando deu por volta já de uns 15 minutos de corrida, eles anunciaram o assalto com uma faca. O dia do crime era uma madrugada de sábado para domingo, do dia 6 de janeiro desse ano. Os criminosos teriam pedido o veículo por aplicativo, aqui onde nós estamos, que fica em frente a um hotel e também em frente à Praça do Botafogo. Os criminosos, assim que perceberam que o carro teria parado e estacionado aqui nesse exato local onde nós estamos, os dois surgem lá de trás. Eles vêm caminhando tranquilamente. Mas o detalhe que o motorista por aplicativo disse é que o pedido saiu aqui da porta do hotel. Assim que ele estaciona o carro aqui, os criminosos chegam. Mas é possível perceber que um deles fica sempre atrás, escondido nas costas do outro criminoso. Quando ele chega aqui, ele abre a porta de trás e chama pelo nome do passageiro, aliás, do motorista do carro. O motorista entende que é o passageiro que foi chamado, mas ele diz que só nota que seriam duas pessoas um pouco depois, quando o primeiro passageiro entra aqui. Daqui, eles saem em direção à BR-153. Quando chega próximo ao Oscar Niemeyer, o centro de convenções, ali na BR, já em direção à Bela Vista de Goiás, um dos homens, então, anuncia o assalto. Depois da corrida daqui, que eles anunciaram o assalto, a gente voltou para a BR, sentido Brasília. Quando chegou na altura do aeroporto, eles discutiram, decidiram voltar. Voltamos pela BR novamente, paramos aqui no Leste Universitário para eles fazerem uma compra numa distribuidora para testar o meu aplicativo, se estava funcionando. Fizeram a compra, um dos assaltantes tomou a direção do veículo e seguiu viagem, sentido Canedo. O motorista para o aplicativo disse que os homens começaram a discutir. Um queria ir para Brasília, o outro queria seguir para a Bela Vista de Goiás. Próximo ao aeroporto da capital, eles então decidem voltar. Já estavam em direção ao Distrito Federal, mas eles decidem voltar próximo ao aeroporto e vão em direção à Bela Vista de Goiás. Só que antes, eles acabaram parando em um poço de combustíveis para abastecer o carro. Porque no momento que ele foi pagar, o assaltante que estava com a faca no banco de trás se distanciou de mim. E é onde eu tive a chance de abrir a porta e sair correndo. E aí eles nem pagaram o poço, só ligaram o carro e fugiram com o carro. Você desceu nessa hora do carro, gritando, estão me assaltando? Exatamente, eu falei, estão me assaltando. Até o pessoal do poço achou que eu estava assaltando. Mas a pouco que os caras saíram correndo com o carro, eles viram que eles me assaltaram. O carro do Renato foi encontrado no mesmo dia do crime, na cidade de Bela Vista de Goiás, onde um dos bandidos mora. Já os criminosos foram localizados pela polícia, depois que uma investigação da delegacia de furtos e roubos de veículos mostrou que Quinje Serqueira morava no setor Nova Vila, aqui em Goiânia. E que o Anderson era morador de Bela Vista de Goiás, mas estava preso e cumpria pena por outro crime cometido depois do assalto ao motorista por aplicativo. Tivemos acesso a imagens de câmeras de segurança e outras provas acerca da conduta, do acionamento desse transporte por aplicativo. E podemos identificar quem era um dos autores, a pessoa que solicitou a corrida, que era o Kenji. E a partir dele, conseguimos identificar o Anderson, sendo que os dois foram reconhecidos pela vítima como os autores do roubo. Agora, os dois já têm passagens? O Anderson tem diversas passagens por roubo, furto e outros crimes. Inclusive, ele está preso nesse momento para cumprimento de pena de uma condenação de roubo. E o outro, o coautor, tinha passagem por crime ambiental. Além do dinheiro que os bandidos conseguiram gastar no aplicativo da vítima, os criminosos também deixaram um grande prejuízo para o Renato. Além dos dois meses sem poder trabalhar, porque o carro foi batido, quando encontrado em Bela Vista foi batido, precisei levar para o conserto, eu tive que vender minha moto para poder pagar a franquia do seguro, comprar celular, pagar as contas que já estavam chegando porque eu não estava podendo trabalhar. Então foi em torno aí de uns 5 mil reais de prejuízo, sem contar o tempo de serviço. Renato disse que em 3 anos trabalhando na madrugada, essa teria sido a primeira vez que ele passou por uma situação tão perigosa. O motorista diz ainda que até pensou em parar de trabalhar com o transporte por aplicativo. Mas vai seguir trabalhando, só que agora observa ainda mais os passageiros. Todo dia eu penso em parar, só que como é o que eu tenho para trabalhar no momento, eu vou fazer até pagar as contas. Enquanto eu não arrumo outra coisa, é o aplicativo que está me sustentando. A polícia acredita que com a divulgação da imagem dos bandidos, mais vítimas possam aparecer. É importantíssimo divulgar a imagem dos autores de crimes dessa natureza, porque podem haver outros crimes em que eles estejam envolvidos, então eles podem ser reconhecidos como autores de outros crimes. E ficou alerta para a população, para as vítimas que venham a reconhecê-los, identificando, reconhecendo como possivelmente autores de algum outro roubo, que procure a delegacia.